Subvoador ao Civil. Responda, Civil. Aqui é o Civil. Prossiga, Almirante. Estamos chegando às coordenadas. Tempo de contato estimado, 12 minutos. Sim, senhor. Alguma instrução para o capitão? Informe ao capitão Crane que nosso distinto convidado está aqui ao meu lado. Providencie uma boa recepção à bordo. Pois não, senhor. Distinto convidado. Uma recepção é exagero, Almirante. Eu pretendia fazer uma visita casual. Não fique preocupado, senador. Pretendemos manter a nave bem informal. Capitão. Do Almirante, senhor. Ótimo. O Almirante? Ele trouxe o senador Dennis com ele. Chegarão dentro de 10 minutos. Pare o submarino e faça os preparativos para recebê-lo. Parala, Total. Manter flutuação neutra. Sim, senhor. O senador vai precisar de alojamento? Não, é uma visita muito rápida. Ele partirá dentro de algumas horas. Dennis, ele é membro da Comissão das Forças Armadas, não é? Ah, claro. Ele foi nomeado a coisa de um mês. Então, aposto que veio ver o bebê favorito do Almirante. Não há dúvida alguma, chip. No governo está todo mundo ansioso por vê-lo. Acha que o Almirante não está lá, hein? Quando estiver pronto, sim. Não antes. Vá, vá, para o andoar seu pessoal. Pois não. Muito bem, Kowalski. Esse é o seu posto. Enquanto o senador estiver a bordo, haja o que houver, não abra a porta para ele, certo? Certo, senhor. Não sei o que há de especial nesse aí. São ordens do capitão. Eu sei o que há de especial. É o William Dennis. Ora, conhece o camarada? É o meu senador. Não leu sobre as eleições? Ah, claro, as eleições. Ele ganhou, não foi? Foi o maior acontecimento na história do Estado. Veio do escuro. Não tinha uma chance. Depois apareceu, conheceu umas pessoas e... ganhou a todo vapor. Oh, sim. Eu li sobre o caso. Só não o deixe passar essa porta, certo? Está bem. Olá, almirante. Chipe, senhores. Oh, o capitão Kramer, acredito. Sou o Billy Dennis. Bem-vindo a bordo. Você deve ser o vice. É um prazer estar aqui. Prazer em conhecê-lo. É um prazer conhecer a todos. Muito prazer. Muito prazer. Almirante, esse moço disse que é um de meus constituintes. Esse é um prazer inesperado. O que há aqui? São os componentes secretos do novo invento X4. Eu gostaria de ver isso. Eu lamento muito, senhor. São ordens. Ninguém pode entrar aí. Mas certamente isso não inclui a mim. Pois eu receio que sim, senador. Como sabe, o civil não está sob a autoridade dos serviços armados. E o X4 ainda não foi oficialmente entregue ao governo. Claro, é muito compreensível. Não se aflui com isso. Faça bem o seu trabalho. Então vamos continuar a visita? Vamos por aqui. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Fox Filme do Brasil apresenta Viagem ao Fundo do Mar O dia que a Terra Acabou O dia que a Terra Acabou O que aconteceu? Peterson levou um tiro. Leve a enfermaria. Depressa. Mas calma com ele. Não sabemos se é grave. Eu lamento tudo isso, senador, mas deixamos o capitão Crane resolver. Kowalski Por que atirou nele? Não, não era Peterson. Havia uma coisa no corredor. Algo horrível vindo direto para mim. Tive que atirar. Não percebe? Eu tive. Ele não atiraria em um dos colegas. Não Kowalski. Precisa de ajuda médica. Eu vou levá-lo para a enfermaria, está bem? Quero interroga-lo primeiro. Mas olhe para ele. Está em condições. Precisa ver o médico antes. Não, até que eu saiba o que está havendo agora. Ponha outro homem de vigia e mande Kowalski lá para cima. Sim, senhor. O que viemos fazer aqui, Almirante? Faz parte da sua visita ao civil, senador. Está brincando, é claro. Mas é melhor que sejamos francos. Nós dois sabemos o que viemos fazer aqui no seu submarino. O X-4, é claro. É claro. E aparentemente parece que vão me negar o privilégio. Não, não inteiramente, não, senhor. Certo que eu lhe neguei permissão para olhar a sala de componentes. Mas lá é tudo técnico, afinal, e só entendem os engenheiros. Mas eu vou mostrar-lhe a parte mais interessante do invento. Aqui, nesta sala? Certo. Aqui, nesta sala. Mas isto é um simples mapa-monte? É mais que um mapa, senador, e longe de simples. Este é um painel visor do X-4. Vou ativá-lo para o senhor. Essas luzes representam a posição precisa de cada submarino nuclear no mundo. Se é verdade, é a coisa mais fabulosa que já encontrei. Literalmente é verdade. As luzes verdes são os nossos. As cinzas são dos amigos ou neutros. E as outras, é claro, são potências hostis. Mas isso é aproximação, adivinhação, ou podemos verificar? Tivemos a chance de comprovar a posição do nosso barco e de outros com a sua posição relativa no mapa. Até agora, o invento tem sido 100% correto. Se puder provar isso a mim, isso pode facilmente ser a arma mais importante em todo o nosso complexo de defesa. E eu posso provar. Escolha qualquer uma das luzes verdes. Muito bem. Aquela de, pertinho do Havaí. Latitude 21 graus, 59 minutos. Longitude 160 graus. Esse deve ser o Thomas Paine. Sparks, envie mensagem em código para o SSN Thomas Paine. Solicito leitura de sua posição. Sim, senhor. Teremos a confirmação em minutos. E acho que isso provará o meu ponto. Profundidade 50, calado satisfatório. Muito bem. Continue a manter o calado como está. Manter calado como está, senhor. Agora, Kowalski, vamos tentar de novo. Você ouviu o barulho. Você investigou. E viu o quê? Eu ouvi essa coisa no corredor. Estava vivo, capitão. E fazia barulho, barulho horrível. E então veio para mim. E você atirou? Sim, senhor. Três ou quatro vezes, bem no meio dela. Foi horrível. Depois, o que aconteceu? Eu não sei, senhor. É tudo que eu me lembro. Peterson costumava estar lá. A qualquer hora. Não, senhor. Nunca. Não, até... depois que eu disparei. Então, eu... ouvi caído no converse. E a coisa sumira também. Estava só... só... Peterson caído lá. Muito bem, Kowalski. Eu vou mandar lá à enfermaria. O médico vai lhe dar alguma coisa para dormir. É só. Vamos. Sim, senhor. É difícil acreditar, almirante. Mas se esses são todos submarinos nucleares... e eles são. Almirante, já tem a posição pedida do SSN Thomas Paine, senhor. Pode falar. Latitude 21 graus e 59 minutos. Longitude 160 graus. Grátis, Parks. O SS Thomas Paine está exatamente onde disse que estava. Esse vento funciona de verdade. Com precisão infalível. Tem alguma ideia de como isso irá afetar toda a nossa postura defensiva? Ideia muito clara, senador. E em quanto tempo pretende entregá-la ao Washington? Logo que acabarmos os testes, e lamento, senhor, sinto, mas é impossível ser mais explícito. Isso é muito estranho. O quê? Olha, a luz marcando a posição do Thomas Paine apagou-se. Sparks, você perdeu contato com o Thomas Paine? Afirmativo. Chame-o novamente. Quero essa posição reconfirmada. Pois não, senhor. Ora, esqueça. Eu sei que foi um acidente. Uma dessas coisas. Mas você vai ficar bom, não vai? Claro. O doutor disse que estaria de pé e aborrecendo novamente amanhã. Você sempre foi um mau atirador. É. Foi sorte, senhor. Como pode acontecer o que quero saber? Como? Não é uma pergunta fácil de responder, chefe. Mas eu conheço os dois, trabalho com eles, vivo com eles. Um cara como Kowalski atirar no seu melhor amigo. Eu... O que está havendo? Estou tentando achar resposta da única maneira que eu sei. E deve deixá-los lá depois do que houve? Acho que falar com o Peterson é a melhor terapia possível para Kowalski. Sim, senhor. Sim, senhor. Ele ainda... Duvido o que tenha estado. Não da forma que quer dizer, chefe. Sim, mas e toda aquela conversa de ver coisas no corredor e depois atirar em Peterson? Fazem parte das reações que descobri quando o examinei. O que descobriu, doutor? Digo, ele ficará bom, não é? Acredito que sim. Ele teve uma espécie de ilusão. Talvez criada por um choque qualquer. Mas não acontecerá de novo, né? Eu não sou um jogador, mas diria que as chances são de um milhão para um. Obrigado, doutor. Almirante, aqui é Sparks. Teve sorte, Sparks. Negativo, senhor. O Thomas Pinnay não responde ao sinal. Almirante, mais luzes estão apagando agora. São só as luzes verdes do painel. Sparks, mandem um chamado geral para todo submarino nuclear americano. Frequência de emergência. Peça resposta com prioridade. Pois não, senhor. Todas estão apagando. Uma por uma, por todo o painel. Não é possível, não está acontecendo. Estão todas apagando. Todas elas. Senador, se acreditarmos em nossos olhos, todos os submarinos nucleares, todos, exceto o civil e aquele solitário, desapareceram dos oceanos do mundo. Muito bem, podem retirar-se. Então, chefe. Os engenheiros examinaram todos os circuitos aí, senhor. Não há nada errado. Põe um guarda. Sim, senhor. SSRN civil chamando. Prioridade A, emergência. Quero responder. SSRN chamando. Emergência. Quero responder. Não adianta. Registre o chamado. Tentei todas as frequências de emergência no quadro, senhor. E ninguém me responder. Todos os submarinos nucleares do mundo, exceto as tequidas, apareceram no espaço de alguns minutos. Os engenheiros terminaram o exame, almirante. É. Não há qualquer falha. O sistema funciona perfeitamente. Mas tem que haver. É a única explicação que faz sentido. Perdão, senhor. Pode vir comigo à sala de observação. Há algo que eu desejo que veja. Com licença. Claro que o Ashton deve ser notificado. Naturalmente, naturalmente. Sparks, chame o código central no Pentágono. Use o misturador. Sim, senhor. O que há? Dê uma olhada na janela. Ou o que vê. Nada. O que há? Pois é justamente isso. Não há nada aí. Há dez minutos, todo o oceano aí fora estava cheio de vida. Agora não há nada à vista. O que é que houve com os peixes? Para onde foram? É uma boa pergunta. SSRN. Civil chamando. Prioridade A. Emergência. Queiram responder. Aqui é o civil chamando. Emergência. Queiram responder. Senhor, eu não consigo ninguém. Mude a frequência. Envie um chamado geral aberto e... Falarei com qualquer um que atender em Washington. Sim, senhor. Farei o que puder. Almirante, eu não estou gostando do aspecto desse negócio. Há algo esquisito nisso tudo. Eu concordo. Espere aqui por mim. Sim, mas o chamado de... Eu voltarei já, senador. Ship. Sim, senhor. Pegue um canal de televisão comercial em nossa tela. Sim, senhor. Estamos ao alcance dos canais comerciais de televisão? Sim, diversos. Pelo menos quatro nesse ponto aqui. Os sinais devem ser bem fortes. Eu não estou conseguindo nada, senhor. Por que não? O aparelho funciona e há alcance. Eu não sei, mas não há nada no ar. Não entendo. Não. Eu também não. Nada. Seu telegrafista não consegue obter nenhuma resposta de Washington. Que diabo houve com o seu receptor? Eu não sei, senhor. Verifiquei todos os circuitos. Posso jurar que está funcionando. Passo para as ondas largas. Já tentei. Ouça isso. Nada. Pois é, senhor. Parece que as estações do mundo inteiro pararam de me transmitir. Chip, profundidade de periscópio. Sim, senhor. Profundidade de periscópio. Sim, senhor. Profundidade de periscópio. O que você vê? Nada. Estamos em área de navegação. Eu sei. Só que não há navios no mar, nem aviões no ar. Nem mesmo uma ave. Chip, o que tem na tela do radar? Nada, senhor. Não há blip nenhum. O que acha disso? Quero uma reunião desses oficiais na sala de mapa urgente. Senador, você vem comigo. E é isso, senhores. De acordo com o X-4, não existem naves nucleares nos mares. Não observamos nenhum peixe nas águas e nem aves no ar. Nossos instrumentos não detectam nenhum barco. E não conseguimos fazer contato com coisas vivas em água ou terra. Algum comentário? A que distância estamos de Norfolk? Um pouco mais de duas horas, senhor. Pois mude o curso para a base naval lá e prossiga submerso em meia velocidade. Sim, senhor. Senador, eu e o senhor pegaremos o subvoador e vamos direto ao Washington. Chefe, vai conosco. Sim, senhor. Em uma hora nós devemos ter resposta a tudo isso. É só, senhores. Ficaremos em rádio contato. Chegando em Norfolk, faça um relatório ao comandante da base e fique aguardando minhas ordens. Sim, senhor. Boa sorte. Grato. Senhora. A CIDADE NO BRASIL Alguma coisa diferente? Nada, nada. Este é o blip do subvoador na tela. Estão chegando ao continente. Ótimo. Senhor morto. Com licença, senhor. Por que saiu da enfermaria Kowalski? Apresento-me ao serviço, senhor. Como se sente? 100%. Lamento que aconteceu. Eu ainda não compreendo. O médico deu ordem de alta? Sim, senhor. Diz que já estou bom. Muito bem. Fique nos instrumentos. Pois não, senhor. Fique de olho nele. Costa da Virgínia. Ousaremos em Washington em 3 minutos. Subvoador 1 à torre do campo nacional. Fale torre. Responda, torre. Não está conseguindo pegá-los. Torre, aqui é o subvoador 1. Pedimos autorização de pouso. Mas isto é uma insanidade. Não interessa o que diz o telegrafista do Civil. Seus rados quebraram e é só. É fácil provar. Subvoador ao Civil. Responda, Civil. Subvoador 1. Aqui é o Civil. Prossiga. Sparks. Eu quero falar com o Capitão Crane. Crane falando, Almirante. Lee, qual a sua posição? O Cabo Charles deve estar em nossas telas agora. Ótimo. Até agora nós não conseguimos fazer contato com nada. Teremos que pousar em Washington sem permissão de pouso. Alguma explicação? Não. Preste muita atenção. Eu não sei o que está havendo e não saberei até pousar. Você chega em Norfolk com cuidado. Entendido? Entendido. Marcha lenta 1 terço. Marcha lenta 1 terço. O que há? Problema com os instrumentos. E isso não confere com os nossos mapas. Mas está tudo errado. Eu sei. Deixamos Kowalski sair da enfermaria um pouco cedo. Kowalski. De onde tirou esses números? Eu conferi cinco vezes, senhor. Garanto que estão certos. Dê-me. Pare tudo. Manobras. Parada total. Parada total. Certo. Está tudo certo aqui. Está bem o nosso mapa. Os dois não combinam. Profundidade de periscópio, Chief. Subir cinco graus. Subindo cinco graus. Certo. Nivelar a trinta metros. Trinta metros, senhor. Está vendo algo? Não pode ser. Uma coisa dessas não é possível. Saímos do curso. Apenas um par de mil quilômetros. Dê uma olhada. É São Francisco, Lee. Não mudamos de curso. Mudamos de oceano. É impossível. É só o que posso dizer. Nossa última verificação nos punha a três quilômetros das costas da Virgínia. Exato. Então como, em nome do bom senso, pode ser São Francisco lá fora? Não pode ser. Mas dê outra olhada. E então diga-me o que mais vê lá na cidade. Dê certa. Exato. E isso liga com as demais experiências que estamos tendo. Você tem alguma explicação? Não. Mas eu quero um novo curso. Rumo a 90 graus relativos. Força total estándar. Trinta metros. Pois não, senhor. Alguma coisa? Não, senhor. Nenhum som. Eu quero falar com o S-V-1. Ligue-me com o aluminante. Sim, senhor. Se viu o S-V-1, responda. Estou me ouvindo? Continue, Sparks. Preciso falar com o aluminante. É o mesmo em todo lugar. Onde está todo mundo? Estou perfeitamente disposto a dizer que o aluminante é o mesmo em todo lugar. Não vou admitir que estou perdendo a cabeça, mas... parece que estamos no mesmo barco. É. Não conseguimos encontrar nada. E você? Bem, fui ao meu escritório e está como deixei. Sem mensagens significantes, nem sinal de desordem, só um nada. Eu acho que devíamos ir para o Pentágono. Deve haver algo lá que nos dê uma pista. Eu não concordo. Para mim é óbvio que a cidade toda foi evacuada. Apenas a maior catástrofe de todas provocaria uma coisa como essa. O senhor acha que algo horrível vai acontecer? Não há sombra de dúvida. Acho que devemos ir embora daqui. Sem descobrirmos nada mais? Descobrimos bastante. E quantas outras cidades? Que dias de Nova York? Eu digo que voltaremos depressa para o Civil. Lamento, senador. Vou dar uma olhada em Nova York antes. Está bem. Seja como quiser. Eis a informação do satélite navegacional. Estamos exatamente onde pensávamos estar em primeiro lugar. Ao largo da costa da Virgínia e rumo ao norte. Então como explica olhar ao telescópio e ver São Francisco? Capitão, fiz contato com o Almirante. Almirante, onde está? No subvoador, aproximando da cidade de Nova York. Pousamos em Washington. Ela foi evacuada. Evacuada? O que houve? Eu não sei. Tudo que posso dizer-lhe é que... desde que o deixamos não vimos nada vivo, homem, peixe ou ave. E nem nós. Inclusive a cidade de São Francisco. São Francisco? Como? Como sabe disso? Nós vimos ou pensamos ver. Mas os instrumentos dizem que ainda estamos em águas do Atlântico. Eu... estou certo que está ali. Essa é uma das poucas coisas que tenho certeza. Exceto que precisamos descobrir o que é tudo isso. E o que devemos fazer? Vá para o porto de Nova York, a velocidade média. Espero lá. Sim, senhor. Sim. Ship, mantenha este curso e ordene velocidade média. Manobras meia velocidade à frente. Meia velocidade à frente. Kowalski, venha comigo. Certo. Ron, assuma. Kowalski, quando você estava de guarda na porta da sala de componentes... O que você viu no corredor não estava lá. Você compreende isso, não é? Agora compreendo, senhor. O doutor explicou que foi uma espécie de colapso nervoso. Pois bem. Tendo passado isso antes, sabendo não ser real... Podiam enganá-lo de novo? Não, senhor. Não podiam. Eu também acho. E preciso descobrir. Poderia tentar. Se é que deseja que eu faça, capitão. Não é uma ordem. Eu sei, senhor. Está bem. Estamos no curso sem borbulhar. Muito bem. Ship, eu quero que você mande colocar proibição total no corredor... Para todo pessoal por uma hora. A mesma ordem se aplica para o corredor adjacente ao meu quarto. Veja que obedeçam. É muito importante. Pois não, senhor. Obrigado. Parece bem normal. Mas é difícil dizer desta altitude. E o que vai fazer? Observar de mais baixo. Então pousar no rio leste e ir à terra. Segure. Kowalski, aqui é o capitão. Kowalski falando. Tudo seguro aí? Até agora, senhor. Muito bem. Fique de guarda por uns 15 minutos. Depois se apresente à minha cabine. Pois não, senhor. E aí? Tchau, galera. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NOVA 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 Bateu na porta O fogo começou de dentro Kowalski me chamou e vim correndo Vocês viram Aquela coisa, vocês viram? Não havia nada lá Como não se arrebentou a porta da cabine? Achamos sua porta fechada e trancada por dentro Isso é o que estava querendo provar Agora sei o que Kowalski deve ter passado Foi isso que aconteceu com Kowalski? Sim, foi isso Ele deve ter passado a mesma coisa Já estou bem Sofreu forte trauma Já estou bem Capitão, aqui é Sparks Tem o almirante Nelson no misturador Vá devagar Certo Sparks Mande esperar que eu já estou subindo Sim, senhor Reconsidera, almirante Estamos arriscando se formos à terra Vamos voltar para o civil enquanto podemos Continuo com o meu plano, senador Sparks Capitão Crane está Já vem vindo, senhor Aguarde Sim, almirante Lee, pousamos em Nova York Parece deserto também Nós vamos desembarcar No momento em que você chegar Quero que formem os dois pelotões ou meia tripulação Desembarque em Manhattan E se espalhe para fazer uma boa busca Espero nas Nações Unidas Sim, senhor Não pode arriscar o submarino? Não entendi a última parte, senhor Eu não falei coisa alguma Agora cumpra a ordem que eu lhe dei Sim, senhor Eu receio que vai se arrepender dessa ordem Vamos desembarcar Nossa posição é essa aqui? Era aproximadamente cinco minutos atrás Estamos fazendo um tempo fantástico Então devemos chegar ao posto de Nova York Dentro de mais duas horas Mais ou menos Pois bem Organize um desembarque Cinquenta homens no mínimo Setenta se for possível E todos bem armados O que há? O almirante acha que Nova York Também está deserto Quando chegarmos lá Vamos revistar a ilha Capitão, contato no solar Grande objeto móvel Bem à frente Diminua um terço Diminua um terço Manobras diminuíram um terço Um terço, certo Lê minha direita Lê minha direita Lê minha direita Sim, senhor Continua junto conosco Parada total Parada total Parada total Mas que coisa é essa? Assuma, chefe Chipe! Pois não, Lee? Olhe lá. Estou olhando. Eu vi... Este momento... Era um... Um povo enorme. Não podia desaparecer assim tão rápido. Talvez ele não existisse. Era disso que eu tinha medo. Mas o sonar... Eu ouvi o contato. Olhei para a tela. Você também? Foi um sinal falso. Pode ter sido feito pela camada... Estou dizendo que eu vi, Chipe. Eu ouvi. Podemos estar tendo interferência causada pelo X4. Quer que eu mande os engenheiros verificarem? Lee... Você está bem? Eu sinto como se perdesse a cabeça. Quer que o médico venha examiná-lo? Não, eu... É isso. Mas claro que é. O quê? O X4. Nosso problema é o X4. Como você calculou isso? Desde que o almirante ativou a que inventa que nós temos tido problemas... Será que você não percebe? Provavelmente... Uma espécie de... Uma espécie de emissão partindo dele está nos afetando. Na certa agindo diretamente no nosso cérebro. É isso. É isso. Chipe, ouça-me com cuidado. Quero que chame uma turma da engenharia. Desmontem o X4. Desmontem a coisa toda. Mas Lee, eu... Faça o que eu mando. Nós vamos subir. Ponha o X4 numa balsa e mande-o à deriva. Está claro? Sim, senhor. Está claro. Está claro. Está claro. Está claro. Espero que esteja com a parte. Eu estou. Eu também, senhor. Mas eu não estou. Vamos lá. Não. Não importa de falar que fui enganado desta vez. Já chega, senhor. Vamos embora daqui. Ah. Lê o meu pensamento, chefe. E o senador? Ora, sumiu? Com ou sem ele, vamos voltar ao subvoador acelerado. Certo. Lê. Chegamos à tona. Assim que o grupo de engenheiros desmontar o invento, nós iremos mandá-lo à deriva. Muito bem. Capitão Crane, aqui é a enfermaria. Sim, doutor. Prossiga. O senhor pode vir até aqui? Há uma coisa que precisa ficar sabendo. Irei em seguida. Assuma o comando, Chico. E não faça nada com o X4 até que eu volte, sim? Sim, senhor. Eu não sei mais o que pensar. Talvez o senhor consiga uma explicação. Um rádio? Tem certeza. Veja o senhor mesmo. Olá, capitão. Olá. Como vai indo? Muito bem. O doutor disse que eu poderei fazer qualquer serviço em alguns dias. Ah, ótimo. Onde arranjou o rádio? Pedi ao Corey para pegar em meu armário. Ajuda a passar o tempo. Dá licença? Pois não, à vontade. Pode me dizer como é que isso o ajuda a passar o tempo? Senhor. Ele não funciona. Eu não compreendo. Estão irradiando um noticiário agora, senhor? Não é possível. Não temos tido radiorrecepção a bordo da nave desde que você foi ferido. Não há nada. Mas, senhor, eu estou escutando. Eles acabam de falar sobre o senador Denny e as viagens de expensão. Não está ouvindo? Peterson. Sim, senhor. Onde conheceu o senador Denny quando ele veio a bordo? Não conheci, senhor. O que você quer dizer com isso? Eu estava revisando uma das bombas auxiliares de lastro quando ele passou na sessão. Tinha graxa até nos pés. Sabe, devo ser o único homem a bordo que não deu a mão para ele. Mas, de fato, eu nem consegui olhar para o homem. Obrigado, Patrick. Fique bom logo. Aqui é o capitão. O grupo especial de engenharia vai suspender os trabalhos. O X-4 será restaurado e remontado para funcionamento total urgente. Sim, senhor. Senhor, olhe. Carga de demolição? Pare aí mesmo, chefe. Eu quero suas armas, senhoras. Soltem os cinturões no Congresso. Você perdeu a cabeça. Longe disso. Estou com controle completo não só de minha mente, como das suas, desde a hora em que pus os pés no seu submarino. Mas, claro. Isso explica o que vem acontecendo a todos nós. Uma forma avançada de hipnose em massa, não é? É primitiva a forma de descrever a mais subestimada força em existência. Posso exercer controle completo dos sentidos de quem quer que eu conheça em sua presença ou não. É preciso muito conhecimento, é claro. E, no momento, sei que possuo o maior conhecimento do mundo. Oh, eu não duvido. É, e um momento. Tudo aquilo que vimos não estava nada lá, só pensamos que vimos por causa dele? Ah, algo parecido, chefe. Eu não estou entendendo nada. Não é necessário, Quintana. Apenas fique quieto. Isto... Isto não irá dar certo. Mas já deu certo. Quando os dois estiverem presos, vou acender a carga e fugir. O subvoador explodirá e suas mortes na certa serão devido a um desastre. Eu não vou ficar sentado aqui como um pombo. Mas você vai! Você teve muita sorte. Estava atrás do X4, não é? É claro. E quase consegui. Está perdendo seu poder sobre nós agora. Não pode nos obrigar a ver o que quer mais. Você tem razão. Estão livres. 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 Potencialmente, a mais poderosa arma do mundo, Lee. Imagina que Washington está satisfeita. Agora é que vai entregá-la a eles. Eu disse que Washington deve estar satisfeita. Agora é que vai entregá-la a eles. Eu não estava falando do X4. Eu me referi à hipnose em massa. O senador Dennis foi o maior mestre dela que eu conheci. Ele... podia ter sido eleito presidente, eventualmente. Acha que esse era o plano dele? Eu acho que fazia parte. Eu acho que ele tinha um ego fanático, como todos os que quiseram mandar no mundo. Só que, em vez de força bruta, ele ia usar essa força que tinha. E ele já me tinha pronto para despachar o X4. Isso foi sugerido um pouco antes dele sair da nave. E o que faria com ele? Difícil dizer com uma mente daquelas. Talvez planejasse o maior plano de defesa escandaloso da história. Sabe algo bem grande que lhe cedesse o primeiro degrau do poder? Isso jamais funcionaria. Bem, é acadêmico agora. Washington decidiu conservar o segredo de um funeral estadual, é claro. E eu receio que eu e você teremos que ir. Almirante, nesse caso, eu acho que não faço falta. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL